Agora é hora do social. E já que é segunda, final de semana, teve edição do Jornal do Povo, bora falar quem abrilhantou a nossa coluna social. A última página do jornal, e não é porque é a última que é a menos importante. Não, não, não. Tem gente que pega o jornal ao contrário, justamente pra ver essa. Verdade, viu, Totó? Inclusive as páginas mais caras de uma revista de um jornal são essas. Exato. Ô, Totó, eu começo falando do médico Fernando Fidelis, que tá aí na foto com a filhinha dele, porque ele tá fazendo aniversário nessa semana. Então, nada mais justo do que comemorar em família. Então, meus parabéns ao doutor Fernando Fidelis. Parabéns. Na sequência, a gente vê aí o jovem Juarez Mancini, que tem agora um programa chamado Programa Mais, que é um podcast. E aí ele traz assuntos atuais e convidados toda semana. Aqui na coluna do Jornal do Povo, né, na nossa coluna social, fica a dica, a sugestão pra conferir esse podcast do Juarez Mancini. Tem também o casal Andressa Torres e Daniel Itoman, que estão curtindo as férias mais do que merecidas, né, nas praias da Bahia. Daí eles registraram uma noite de jantar aí. Eu chuto que é trancoso, viu? Eu chuto que é o quadrado de trancoso. Então, parabéns, né, curtindo as merecidas férias. Legal. Tem também quem faz aniversário essa semana, que é, aliás, aniversário não, me desculpa, não é aniversário não. Também descansando nas praias, a empresária Rose Sampaio, que tá curtindo alguns dias de descanso ao lado dos amigos e da família, também na praia. Ô, eu queria também tá tomando um banho de mar, um solzinho, mas minha vez vai chegar, hein, Totó? Vai, vai, vai sim. Por enquanto, fica aí o registro da empresária Rose Sampaio. Eu sigo aqui falando dessa linda empresária, influencer, blogueira, treslagoense, que tá aí estampando com esses cachos maravilhosos, que é a Carol Struchel, viu? A Carol que veio passando por um processo de voltar a ter cachos, né, ela que por muito tempo alisou o cabelo, agora ela passou pelo processo contrário, que é voltar a ter cachos. Muito legal. E nessa foto, ela exibe não só os cachões dela, né, mas também o novo visual, porque ela tá mudando a coloração, tá deixando o loiro que ela tinha, tá dando aí uma cobreada, né, como dizem. Tá linda, Carol. Bom, tem também a empresária Cleusa Savase, que comemora também nessa semana mais uma troca de idade, vai fazer aniversário, o nosso beijo especial, e também da equipe Labor Med, que ela tá à frente dessa equipe, né? Então, meus parabéns à Cleusa Savase. Quem também faz aniversário essa semana, na sexta-feira, é o dentista Mauro Rezende, e que ele recebe o carinho da família, da esposa Ignis, que é nossa colega de trabalho aqui no Grupo RCN. Verdade. Em especial da equipe da clínica Implante Odontologia, que é também a clínica que ele está à frente. Meus parabéns aí pro nosso amigo Mauro. No sábado, falando aí em aniversário, no sábado, quem comemorou aí mais uma primavera foi o empresário Robson Dutra, ele que aparece ali na lateral, no hashtag Sociedade em Festa. Então, meus parabéns ao Robson Dutra, um beijo pra você. Também, quem tem, quem tá comemorando aniversário nessa semana, é a jovem Camille Simões, lindíssima, a gente registrou aqui, mais uma semana, e ela fazendo aniversário em breve. Na terça-feira amanhã, quem vai aniversariar é o empresário Igor Souza, que vai comemorar com grande alegria mais um aniversário, e claro, receber o carinho de todos à sua volta por mais esse dia especial. Claro, os nossos parabéns aqui do A Casa Sua pro Igor também. A gente falou que na sexta-feira é aniversário do Dr. Mauro, né? Mas quem também vai fazer aniversário é o jovem Henrique Tibere, que vai comemorar mais um aniversário na sexta-feira também. Legal. E, pra encerrar, os aniversariantes da semana, que curiosamente também cai numa sexta-feira. Epa! Sexta-feira tá bombando os aniversários dessa cidade. Vai ser festa entordada. É a vez da bela Bruna Varone festejar com alegria mais uma troca de idade, né? Mais um aniversário à jovem Bruna Varone. Então fica também os nossos parabéns pra todos esses aniversariantes. Quem já aniversariou? Quem vai aniversariar essa semana? Tá cheio. Pode mandar bolo aqui pra gente também? É, a gente não acha ruim não, viu? Não acha ruim não. A gente canta os parabéns aqui. Também. É, ao vivo. Manda beijo pra todo mundo. Manda beijo pra todo mundo. Manda beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.